Minha meiga senhorita, eu nunca pude te dizer Você jamais me perguntou de onde venho e pra onde vou De onde venho, não importa, porque já passou O que importa é saber para onde vou Minha meiga senhorita, o que eu tenho é quase nada Mas tem o sol como abrigo Me largo que é teu e vem morar comigo Numa palhoça, no canto da serra, será nosso abrigo Largo que é teu e vem correndo, vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois Tem um violão que é pras noites de rua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Minha meiga senhorita Vem morar comigo Minha meiga senhorita Vem morar comigo Minha meiga senhorita